O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que é considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Primeiramente, na oportunidade de mais uma vez saudar cada um de vocês que aqui está presente, com a oportunidade de contemplar nesta casa de clemência e bondade o olhar terno da Virgem Maria, mas também tantos, uma multidão que se une a nós pelas ondas da Rádio América e também pela TV Horizonte e pelo YouTube. Não posso deixar de manifestar minha gratidão a tantos amigos que o Senhor me deu a graça de fazer aqui no tempo que tive a oportunidade de servir neste santuário. Depois de quase um ano de missão, a Divina Providência preparou esse dia para nos reencontrarmos. Obrigado pelo carinho que sempre recebo de todos vocês aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais e saibam que é recíproco, não só pelos funcionários, mas tantas pessoas com quem tive a oportunidade de condividir a vida, o anúncio da palavra, o ministério. E sou grato a Deus, porque comecei a ser padre sob o olhar da Virgem Maria aqui na Casa de Nossa Senhora. E hoje, em uma nova missão no bairro Castelo, em Belo Horizonte, ainda sob o olhar de Nossa Senhora, vejo o quanto para mim foi frutífero começar na Escola de Maria. Há sete dias atrás estive aqui com a juventude, celebrando o mistério da Assunção de Nossa Senhora junto com o nosso arcebispo Dom Valmor e hoje volto para, juntos com vocês, compreendermos e aprofundar esse mistério, o mistério de Nossa Senhora Rainha. Estão intimamente ligados, sabem? Celebramos hoje Nossa Senhora Rainha porque há oito dias celebrávamos o mistério da sua glorificação e acolhida no céu. Vejam, é como uma oitava, liturgicamente falando, toda a solenidade é sucedida da oitava. Assim acontece com o Natal, assim acontece com a Páscoa. Antes da reforma litúrgica acontecia também com o Pentecostes. Ficou o resquício aí na nossa liturgia hoje, não é? Porque a solenidade da Santíssima Trindade é, de alguma maneira, a oitava de Pentecostes. E hoje, oito dias depois, uma semana exata, não é? Nós voltamos o nosso olhar para esse mistério. Da Virgem que, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitada dentre os mortos, foi levada em corpo e alma à glória do céu, é coroada como Rainha. E nós ousamos dizer, sem sombra de dúvida, porque a fé e o Espírito Santo não nos deixam enganar nesta matéria, acima dos anjos, soberana dos anjos, Senhora da Terra. Este é o mistério que nós celebramos no dia de hoje. Para alguns, trata-se quase que de uma supervalorização da figura de Maria. Tolos são os que pensam assim. Porque todas as vezes que nós exaltamos as virtudes da Virgem Maria, na verdade, nós estamos engrandecendo ao Criador. Ainda ecoa no nosso coração ao fazermos memória da sua coroação, as suas palavras no Magnífico. O Poderoso fez em mim maravilhas. Ele exaltou os humildes, dispersou os soberbos. A grande trama de Satanás e seus demônios, que na sua soberba ousou ser como Deus e usurpar um trono que não lhe era de direito, encontra na humildade desta criatura, tão humana quanto nós, uma resposta profunda e eficaz. Aquele que é dispersado por sua soberba, agora dá lugar a uma humilde. É isso que nós celebramos. Ao olhar para a humilde serva do Senhor, coroada de estrelas como a mulher do Apocalipse, e dizer, Rainha, Rainha do Céu, Rainha da Terra, Aprove assim a Santíssima Trindade. E assim a Virgem Maria o é. Quem diz o contrário, naufraga na fé católica. E esta é a fé que recebemos dos apóstolos, e pelas quais nós estamos dispostos a dar a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao acolher Sua Mãe na glória do céu, a coroa. E por quê? Entendam. Dizer de Nossa Senhora Rainha é reconhecer, na verdade, um outro mistério de fé que nós vamos celebrar no último dia do ano litúrgico, que Jesus Cristo, o bendito fruto destas entranhas, é verdadeiramente Rei e Senhor. Isso porque na tradição judaica, a Rainha de uma corte não se tratava da esposa do Rei. Até porque, quando nós olhamos a monarquia judaica, era comum, ainda a revelação não tinha atingido o seu ápice, não é? Era comum que o Rei tivesse um harem. Quantas esposas Salomão tinha? Quantas esposas Davi tinha? Qual delas era a Rainha? Nenhuma. Nenhuma das esposas de Rei eram consideradas na cultura judaica Rainha. A Rainha, na verdade, era a Guevira. Esse é o nome hebraico. A Rainha Mãe. Isso está muito claro para nós no Antigo Testamento. Vejam, por exemplo, quando Salomão, sucedendo seu pai Davi, assume o trono, há o rito de entronização de sua mãe. A mãe de Salomão é colocada à sua direita. De fato. Porque ela deu à luz ao Rei. E a mãe do Rei se tornava, portanto, a mãe de todos os súditos de todo o reino. É esta compreensão que a Santíssima Trindade exalta ao coroar Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Não estamos, assim, sobresaltando a Virgem Maria, mas estamos, mais uma vez, indo no cerne da nossa fé. Porque se ela é a Rainha Mãe, significa que o seu filho, o fruto das suas entranhas, é ele quem governa o reino. E não é só um reino, é ele quem governa o universo. Se cumpre em Maria o que o anjo disse e que nós ouvimos no Evangelho, no versículo 33, Gabriel, ao anunciar a Nossa Senhora, já prenuncia o seu destino de Rainha, porque diz, Ele, seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. O anjo lhe diz, o Senhor Deus vai lhe dar o trono de seu pai Davi. Que reino é este? O profeta Isaías nos mostrou na primeira leitura. Jesus é o conselheiro admirável, o príncipe da paz, o que veio colocar a palavra dos profetas, tudo aquilo que Deus prometeu a nossos pais em pleno cumprimento. O seu cetro não lhe é tirado, porque este Senhor não é simplesmente humano, Ele é verdadeiramente Deus. Toda vez que nós humildemente olhamos para a Virgem Maria e dizemos que ela é Nossa Senhora, que ela é Rainha, nós estamos dizendo que de fato pertencemos a Cristo. Que estamos sob a governança de Jesus e que não queremos um outro reino, se não esse, que tem aquele que está sentado no trono como verdadeiramente Ele é, o Filho bem amado da Virgem Maria. Esse mistério da coroação de Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra, o povo sabe muito bem. Toda vez que nós rezamos o terço, o último mistério glorioso, não é? Nós contemplamos Nossa Senhora sendo coroada Rainha do Céu e da Terra. o povo mais simples porque, desculpe-me, os soberbos não rezam. Rezar o terço é para o simples. E aproximar da Virgem Maria é só para quem está disposto a ser pequeno, a se fazer simples, a se fazer humilde. Rezando o ofício da Imaculada, a última oração do ofício nós cantamos, Deus vos salve Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de Clemência, de Estrelas, Coroada. Vós acima dos anjos sois purificada e de Deus a mão direita está de ouro ornada. Ora, contemplar, portanto, hoje esse mistério que faz com que assim nós entendamos a totalidade do dogma da Assunção, faz com que a gente entenda a necessidade de aprender da Virgem Maria, Rainha sim, do Céu e da Terra, aprender dela a doce humildade. É Rainha não porque muito mandou, é Rainha não porque fez coisas boas ou coisas bonitas, ela, já sendo prenunciada Rainha, se coloca no seu lugar. Quando o anjo a saúda com aquelas palavras de admiração, porque até Gabriel ficara espantado quando viu na pureza de Maria uma alma toda rendida a Deus, Gabriel a diz salve cheia de graça, uma mulher transbordante a qual a nenhum outro ser humano foi dado tão grande dignidade, o que Maria diz, aqui está a serva, uma mulher toda rendida ao mistério do Senhor e assim nós aprendemos aquilo que nós tanto cantamos, o reino de Jesus não é um reino que se baseia na riqueza, na opulência da vida, nos prazeres que passam, o reino de Jesus não é um reino que se funda no poder onde manda quem tem mais autoridade, onde manda quem tem mais dinheiro, o reino de Jesus se baseia na oferta da própria vida, o seu reino é amor, e nesse mundo não houve ninguém que amasse tanto a nosso Salvador do que a Virgem Maria, e que bom, que bom que a Santíssima Trindade, a Trindade inteira ratifica na coroação de Nossa Senhora aquilo que Nosso Salvador fez pendente na cruz, portanto meus irmãos e irmãs, celebrar hoje Nossa Senhora como Rainha é celebrar o mistério da nossa salvação, da minha salvação, da sua salvação, ora, estamos dizendo que Jesus é o Senhor, Rei do Universo, assentado no seu trono, e por isso coloca a sua direita aquele que a gerou a sua mãe, estamos dizendo que a Santíssima Trindade ratifica aquilo que aconteceu de modo pleno na cruz, na cruz aconteceu a salvação da humanidade, e na cruz Nosso Senhor nos deu como mãe aquela que o gerou, lembrem, antes de expirar Jesus deu a igreja simbolizada em João, a Virgem Maria como nossa mãe, agora coroando-a de glória no céu, a Trindade inteira confirma aquilo que o Filho fizera na cruz, oferece a todos aqueles que querem estar no reino de Deus, a Virgem Maria como modelo de inspiração para aqueles que querem servir esse reino cuja lei é o amor, olhemos para Nossa Senhora, não tenhamos medo de chamá-la como a igreja sempre a chamou como soberana rainha, porque isso de modo algum é uma ostentação, se assim o pensamos precisamos mais uma vez voltar à escola do Salvador para aprender que o maior nesse reino é quem se faz menor, que o maior no céu é aquele que é como criança, que o maior no reino dos céus é aquele que dá a própria vida, e a Virgem Maria brilha para nós como rainha, porque sua pureza ultrapassa das crianças seu abaixamento sua humildade supera a de qualquer outra criatura o seu amor tão ousado fez com que ela não tivesse reservas a dizer sim ao nosso Salvador a ela hoje nós rezamos com muita confiança e convido ao longo do dia você rezar esta oração salve rainha porque tantas vezes nós dizemos isso e que bom que a salve rainha nos recorda que esta que está coroada de glória é mãe de misericórdia esta é a nossa esperança por isso nós olhamos para a rainha do céu e da terra e dizemos nossa vida nossa doçura esperança nossa tudo o que somos chamado a ser como a Iara cantou no canto de entrada em ti tudo o que nós queremos ser tudo o que somos chamado a ser nós encontramos exemplo e realização na Virgem Maria tudo o que nós desejamos ser santos irrepreensíveis no amor tudo o que nós desejamos ter comunhão plena vida eterna salvação o céu a Virgem já brilha por isso guiados por sua mão nós aprendemos a viver o mandamento do reino que é o amor não tenham medo meus filhos de se aproximar da nossa rainha porque ela é nossa mãe não tenham medo de se esconder sobre a sua poderosa intercessão porque basta um olhar desta mãe para que o nosso coração seja reinflamado de um santo fervor basta um simples gesto de Maria para que a nossa alma seja mais uma vez reconfortada com a certeza de que vale a pena tudo sofrer por causa de Cristo basta uma palavra da Virgem Maria para que a gente entenda que só seremos felizes quando fizermos tudo o que ele nos disser portanto neste dia que o nosso coração se alegre por saber que aquela a quem muitos nem a consideravam na sua pobreza e na sua simplicidade foi elevada a glória do céu porque muito amou porque muito serviu e aprendamos com a Virgem Maria a dizer um sim generoso ao nosso Senhor e Salvador para que vivendo o seu mandamento o mandamento do amor possamos um dia entrar neste reino onde ele refugie agora e por toda a eternidade como Senhor Universal de todas as coisas e por isso concede a esta pobre serva a dignidade de Rainha do Céu Soberana dos Anjos Senhora do Mundo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado do Céu do Céu